Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo Romano, hoje eu quero mostrar como que a gente resolve apinhamento. Eu vejo alguns alunos preocupados em evoluir muito o arco, então vocês tem que entender que o fio que a gente resolve apinhamento é o 014, então a gente pode observar que tem um apinhamento aqui do dente 31 e do dente 41, então o que a gente vai fazer? A gente já ficou um mês com esse arco, a gente não vai evoluir, vai continuar com o termo 14 e agora a gente vai fazer um amarrilho individual, tá? Como que a gente vai fazer o amarrilho? Primeiro, você tem que finalizar esse amarrilho no lado posterior ao que o dente está girado, então aqui ó, aqui o dente está girado para mesial, a gente vai terminar esse amarrilho na distal, para que eu possa empurrar esse arco e fazer a força com que meu fio fique ativado, tá bom? Então olha só, coloco nas duas aletas cervicais, tá? Eu vou terminar esse amarrilho na diagonal, ok? Então, o que eu faço? Eu aperto e giro ele de modo que o amarrilho na parte superior ele pesque essas duas aletas superiores, tá? Então aqui eu estou aqui apertar bem o fio e girar o meu amarrilho para que eu possa ter uma boa ativação do arco. Então, esse arco agora está ativado para tirar esse dente. Vamos repetir o mesmo processo no dente 41, tá? Vou pegar aqui, como aqui o meu dente está girado para distal, eu vou fazer o meu amarrilho para mesial. Vou pegar as duas aletas cervicais, vou empurrar com uma sonda, algum instrumental e vou girar de modo que eu pegue as duas aletas superiores. E agora o meu fio está bem ativado, ok? Então, fio para rotacionar dente é fio fino termo ativado, ok? O que está faltando é o amarrilho individual, está bem feito. Forte abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado.